A gente já começa te contando que dois ex-executivos da Americanas foram incluídos na lista de procurados da Interpol. A dupla foi alvo da Polícia Federal em uma operação que investiga a maior fraude da história do mercado financeiro. Quem explica todo esse caso pra gente é o repórter Rodrigo Monteiro, que chega por aqui. Bem-vindo, Rodrigo. Eles são considerados foragidos, é isso? Boa noite pra você. Exatamente, Juliana. Boa noite pra você, boa noite pra todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Já são considerados foragidos da Justiça, inclusive tiveram os nomes incluídos na lista de procurados da Polícia Internacional, a Interpol. Hoje a PF, junto com agentes do Ministério Público, fizeram uma grande operação aqui no Rio pra cumprir com 15 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão contra os dois ex-executivos da Americanas. Um que é o ex-CEO Miguel Gutierrez e a ex-diretora Ana Cristina Ramos Saicali. A PF também, de acordo com as investigações, sabe que eles já estão fora do país. Um, de acordo com a apuração dos nossos colegas de Brasília, o Eli Jonas Maia e também a Larissa Rodrigues, o ex-CEO que está morando na Espanha, ele teria inclusive a cidadania espanhola e a ex-diretora estaria morando em Portugal. A PF aponta, as investigações da Polícia Federal apontam de que eles também participaram de um esquema que teve o repasse bancário através de empréstimos de bancos e chegaram a pagar antecipadamente a fornecedores. Eles também estariam envolvidos nesse esquema bilionário que movimentou mais de 25 bilhões de reais. Entre outros crimes que eles cometeram, junto com uma organização criminosa, junto com um grupo que é investigado pela Polícia Federal, estão também o crime de lavagem de dinheiro, de associação criminosa, manipulação do mercado e informação privilegiada. Como eu disse, os nomes já figuram na lista de procurados. Hoje a polícia não conseguiu encontrá-los nos endereços ligados a ele. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e também a atual diretoria da Americanas, elas também apoiaram a investigação que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro. Nós entramos em contato com todos os envolvidos. A defesa do Miguel Gutierrez informou que ainda não teve acesso ao processo e, por isso, não faria qualquer tipo de comentário. Nós não conseguimos localizar a defesa da Ana Cristina Ramos Saicali. Já a Americanas informou em nota que confia nas autoridades que investigam o caso e se coloca como vítima dessa fraude, que foi considerada a maior da história do mercado financeiro. Juliana. Impressionante, Rodrigo. Obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto